Eu tenho minha dúvida com a cremação, se está dentro dos ensinamentos que Jesus Cristo deixou. Porque no dia do juízo final, também consta na Bíblia que os mortos levantarão da sepultura e os que foram cremados, como ficarão se eles não estarão na sepultura? Essa é a minha dúvida. Irmão Francisco, não todos os que morreram estão no sepulcro. Vamos ler Apocalipse, capítulo 20, versículo 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. É, o mar entregou os mortos que nele havia. Irmão, ao longo da história da humanidade, há muitos navios que afundaram, naufragaram. Também não foram colocados, levados ao sepulcro. Então, eles estão nos mares, talvez tenham até sido devorados, ou comidos por animais marinhos. Mas não se preocupe com isso, irmão. É, porque a palavra de Deus nos está dizendo, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. Não somente lá agora, na Bíblia, Davi tem ideia de onde as pessoas podem ir. Vamos ler em Salmos 139, versículo 7. Para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Onde nós podemos fugir do poder de Deus. Em qualquer lugar no universo, como os cientistas que morreram no espaço, está lá. Por isso, Davi está dizendo algo em profecia. Quando ele diz em versículo 8, se subir ao céu, tu aí estás. Mas, se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as casas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Por isso, irmão, mesmo que você seja queimado, depois da cremação, o que resta de você é o pó, vai para o pó. Se uma pessoa instruiu a família dele, depois da cremação, o pó será jogado no mar, não tem problema para Deus Todo-Poderoso. Ele pode ressuscitar. Você, em qualquer lugar, você morreu, ou em qualquer lugar, o seu pó retornou. Não significa que, em Gênesis, quando Deus diz ao Adão, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, por quanto és pó, ao pó tornarás. Mas o pó pode ser espalhado pelo vento, não é? Mas não tem problema para Deus. Para coletar o mesmo pó que no passado está no seu corpo, isso não é impossível para Deus. Por isso estamos chamando Ele Todo-Poderoso, não é? Ele tem poder para mesmo nas extremidades do mar, nos céus e nos sepulcros. Em qualquer lugar você está, Deus vai ressuscitar para nós experimentar ressurreição. E para nós sabermos que o Deus que nos criou é Todo-Poderoso. 37, 4 de Ezequiel Diz-me ele, profetiza a estes ossos e disse-lhes, Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. E sabereis que eu sou o Senhor. Na ressurreição, Deus vai manifestar o Seu poder a todos nós. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Isso não é coisa maravilhosa para o Senhor. Maravilhosa para nós. Quase impossível para nós. Quando depois a cremação, seu pó será espalhado em muitos lugares. Para nós é como impossível. Para Deus não é mal. Por isso, não preocupa. A Bíblia nos garantia o poder de Deus que é 5, 28, 29 de João. Vamos ler. Não vós admireis disso. Admirável, não é? Porque é admirável, porque é maravilhoso. A palavra do nosso Senhor Jesus Cristo começou. Não vós admireis disso. Porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Os que tiveram praticado o mal para a ressurreição do juízo. Desde o pó, você vai levantar pela palavra do Senhor. Ele vai pronunciar uma palavra para os mortos que estão em pó. Vai levantar. Vamos ler. 12 e 2 de Daniel. E muitos dos que dormem no pó da terra. É, claro, claro, né? Muitos dos que dormem no pó, eles também pô. Porque isso é o que Deus pronunciou ao Adão, né? Porque dele aposte tomado, por quanto és pó, e ao pó tornarás. Depois, muitos anos, muitos milênios, Adão vai ouvir a palavra do Senhor. Isso está na Bíblia, porque Deus é capaz de fazer tudo isso. Nenhuma coisa é muito difícil para o nosso Senhor. Naquele tempo passado, algumas pessoas são queimadas também, como cremados em nosso tempo. Naqueles tempos passados. Vamos ler. Em Levítico, capítulo 20, versículo 14, irmão. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela é maldade, serão queimados no fogo, tanto ele quanto elas, para que não haja maldade no meio de vós. É, Deus mandou Moisés, concernente às israelitas. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela, muito ruim, muito grave, imagine, você vai tomar uma mulher com a sua mãe? Você vai fazer elas como esposa? Essa mãe não tem delicadeza também? A filha dele não tem também delicadeza? Você também não tem delicadeza? Por isso, a palavra de Deus, se um homem tomar uma mulher e a mãe dela é maldade, serão queimados no fogo, tanto ele quanto elas. Isso aconteceu nos tempos dos israelitas. Há pessoas queimadas para empatizar a gravidade do pecado que eles fizeram. Mas para Deus não tem problema. Minha fé, irmão Francisco, me garantia pelas palavras de Deus na Bíblia? Nenhuma coisa é difícil para Deus. Todo poderoso. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto